Grande Hokage Eu sei como se sente Você cresceu como o Naruto Sem conhecer o amor de uma mãe e de um pai O primeiro é... O Jutsu Multiclones das Sombras Ah, esse de novo não é o meu pior Jutsu Traga o Naruto imediatamente Sim, senhor! Agora que contenta todo mundo que o Naruto fez Eu já posso acabar com ele Ficarão felizes com a sua ausência E é claro, o pergaminho será todo meu Já me achou nada mal Você é rápido, sensei Só tive tempo de aprender uma técnica Ele andou treinando Ah, Mizuki Cuidado! Naruto, não deixe Mizuki pegar o pergaminho Eu vou contar que a gente está mentindo aqui Chega, Mizuki! Eles têm mentido pra você a vida inteira, Naruto Ninguém pode te contar que o espírito da raposa de nove caudas está dentro de você Não acha estranho como tratam você? Como se fosse lixo? Como se te odiassem só por estar vivo? Hora de morrer, Naruto! Naruto, se abaixa! Desculpe, ninguém devia sofrer assim Ninguém deveria ficar sozinho assim Naruto! 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 Tudo o que Mizuki disse é mentira Como descobriu Que era eu e não o Iruka Você já era! Então é isso Pode vir, idiota! Eu vou devolver multiplicado por mil! Se você não vier Eu vou até aí pegar você Tudo bem Já pode abrir os olhos Parabéns Você passou Eu vou te dar um